Hora do WhatsApp 99111443. Oi, Nico, estou ligadão no balanço. É, queria dizer que você anota bi-mil. Quanto tempo falta, hein, Jarão? Nota bi-mil. Fala lá, lá, amor. Aí sim. Nico, manda um abraço pra minha filhota Alice Gabriele. Olha ela lá, olha só, toda vestida de princesinha, hein? Aí sim, hein? É, e aproveite aí, viu, Igor? Você, a esposa, cultam bem, porque passa rápido, cresce. E depois que cresce, o ser humano fica bem aborrecidinho, né? Nossa, Deus. Nossa, que isso aí, gente? Hoje? Boa tarde, Nico, sou a Mônica do Nova Vila Bretas. Estou com saudade de falar que você é o nosso choco... Ai, ai, ela falando que tá com saudade. Eu sou chocolate lá, Mônica? Demais, sai fora. Manda um beijo pra minha mãe, Dona Geralda do São Raimundo. Você e sua equipe são nota mil. Uai, churrasco em plena segunda? Que levada é essa, hein? Valeu, Mônica, um beijo pra você. Boa tarde, Nico. Um novo dia é sinônimo de esperança. Que Deus esteja no seu coração e guie seus passos em todos os momentos. Manda um beijo pros meus filhos, Luan Metzger e Gustavo Metzger. Mamãe ama muito eles. Estão ligadinhos aqui no Balan Geral. Vocês são nota mil. Grande abraço pra todos no Balan Geral. A Beatriz. Ô, Beatriz, será que esse Metzger é da turma de parentes lá da dona Renata Metzger? Esposa do meu personal hair. Meu cabeleireiro. Fala assim, beleza. Boa tarde, Nico. O seu programa é nota o quê, Lamont? Aí, o mais top da televisão. Manda um abraço pra minha esposa, Dalila, e minha filha, Maria. Maria, filhona, e a Dalila, esposa. Tamo junto aí, Gomes. Próxima. Boa tarde, Nico. Deus abençoe todos vocês. Amém. Nico, manda um abraço pra minha linda esposa, Ana Lúcia, e pra minha filha, Ana Júlia. Tudo Ana lá. Ana Lúcia, Ana Júlia. Sou o Renatão, do bairro Grande do Queza. Valeu, Renatão. Tamo junto, Renatão. Alô, Nico. Alô. Sou a Sandra do Turmalina. Manda um abraço pro meu esposo, José Maria. Estamos ligados no BG. Você, seu nota mil. E o José Maria tá lá, ó. Hã? Tá achando o quê? Próxima. Alô, Nico. Boa tarde. Aqui é a Eliane, de Teoflotone. Amo o seu programa. Você diverte nossas tardes com sua alegria. É, 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 é. Aí sim, hein? Mande um abraço pra minha amiga Jana. Seu esposo, Luciano. E seus filhos, Helena e Davi. Eles não perdem o dia do seu programa, viu? Pede, não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Um forte abraço. Fico com Deus. Um beijo, Eliane. Um beijo, em Teoflotone. Esse povo me ama, hein? E eu amo o Tchó-Tchó também. Boa tarde, Nico. Gostaria, por gentileza, que mandasse um abraço para a Nina do Santa Helena, sua fã. Adora suas dancinhas. Ela não perde um programa. Ela fala que você é o melhor apresentador. Sério? Ah, mas tem tantos outros aí bons. Ah, eu sou melhor? Ah, sou mesmo. Ela falou, tá falado. Ela falou que eu sou nota o quê, Lamonê? Nota mil. É a Raquel Nascente. Beijo pra você, Raquel. Um beijo pra Nina do Santa Helena. Só tem gente boa aí, hein? É. Próxima. Boa tarde, Nico. E demais que fazem deste programa virar nota mil. Que é uma equipe. Esta é a minha mãe, conhecida como Dona Filhinha. Ou Bilga. Dona Bilga ou Dona Filhinha. Este ano fará 91 anos. Olha só. Aí sim, hein? Manda um abraço pra ela. Márcia do Elvamar. Márcia do Elvamar. Um beijo pra Dona Filhinha. A Dona Bilga. Ou uma ou outra. Beijo pra ela. É, eu estive lá no Elvamar, sabe? Tem um menino que gritou lá. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Saiu correndo. Não consegui pegar o nome dele. Boa tarde, Nico. Sou Adene da Cidade, Pedra Azul. Minas Gerais. Adoro o seu programa. É nota mil. Manda um alô pra mim. Você dança muito bem. Ah, de vez em quando eu danço. Eu sou, Lamonê. Eu danço bem. Nota mil. Um beijo pra Pedra Azul. Próxima. Boa tarde, Nico. Sábado foi aniversário da minha mãe, Aparecida, sua fã. Oi, Aparecida. De todos os aniversários dela, que já comemoramos, esse foi o mais especial. Deus tem nos abençoado, fazendo ela reagir melhor às sessões de hemodiálise. Foram duas internações na UTI e venceu a Covid. Deus é bom o tempo todo. E hoje ela está aqui ligadinha, curtindo o BG. Nico, nós te amamos muito. Você e sua equipe são nota mil. Setenta e três anos da mamãe da Sandra, dona Aparecida. Um beijo pra ela, viu, Sandra? Beijo. Em breve vou ir tomar um cafezinho com ela. Tchau, 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 tchau.